Porque a gente entende também que isso aqui que a gente tá fazendo hoje faz parte da luta, né? Isso aí, a luta antirracista, a luta por igualdade, uma iniquidade na nossa sociedade, né? Isso é de extrema importância. Boa tarde pra todo mundo aí, pra quem não sabe, São Maciel, do Terceiro C. Eu sou a Raíssa, do Terceiro C também, e a gente vai apresentar o sarau da trilha antirracista, que é um projeto da professora Simone. Cadê a professora Simone? Então, aproveite e na frente. Uma salva de palmas pra professora Simone. A nossa Aletiva das Margens da Cultura é ligada à nossa cultura aqui brasileira, também é ligada à cultura periférica, à valorização de tudo. E também a gente vai ter as nossas oficinas, que eu espero que todo mundo vá, por favor, que vai ter oficina do quê mesmo? Vamos ter a sala 1. A sala 1 não será uma oficina, literalmente, o pessoal lá te apresentar, não. A sala 1 será apenas a mostra. Então, foram trabalhos que foram feitos, a gente só deixou lá na sala, o pessoal chegar a ver como funciona, enfim. Mas teremos oficinas de dança, teremos oficina de DJ, como diz aqui na frente. A sala 1 não será uma oficina, teremos oficina de DJ, como diz aqui na frente. A sala 1 não será uma oficina, teremos de dança, teremos de dança, teremos de dança, teremos de dança. Por que as margens da cultura? Porque na situação hoje no Brasil, as pessoas que mais sofrem, as pessoas que menos, vamos dizer assim, privilegiadas, são as pessoas periféricas, as pessoas faveladas, as pessoas que moram em comunidade e muitas vezes essas pessoas sofrem certos tipos de preconceitos por conta de suas culturas. E a nossa eletiva, ela literalmente tem o intuito de falar sobre essas culturas, as culturas periféricas, como que elas surgiram, quais são as bases, quais são os fundamentos e é isso. E eu falei, olha só como é louco. Porque quando a gente pode pichar o nosso caderno e nenhum adulto ou ninguém oprime a gente, quando a gente pode pichar a nossa lousa e apagar de novo, dá tudo certo, a gente não precisa pichar a escola. Porque eu reparei na sala, na sala não tinha nenhuma pichação nas paredes. Então, essa é a evolução que a cultura hip hop sempre buscou. Então, hoje, eu vejo em vocês esse reflexo aí, porque o hip hop mudou uma sociedade, né? Não sei se muitos aqui conhecem a origem da cultura. Vocês sabem de onde veio e tal? Como surgiu? Eu gostaria de falar um pouco sobre a moda periférica, que é um estilo através da nossa expressão de liberdade, se expressando com a nossa roupa, acessórios, etc. E baseando na nossa vivência e nosso corre do dia a dia, né? Que é bem importante. Então, a gente se inscreve, pensando em fazer no nosso partido e aí é o que a gente gosta de pichar. O poema de autoria própria, eu mesma que compus, eu vou recitar com a minha irmã. A minha irmã é a irmã, Morgana do Utresteck. O nome do poema é O Inferno é Aqui. Todos os dias somos julgados, menosprezados e rejeitados por aqueles que disseram que iam nos acolher. Eles sempre dizem que quem peca vai para o inferno, mas esquecem que o inferno é bem aqui na terra, onde os verdadeiros ladrões são aclamados, o dinheiro é mais importante que a vida, hipócritas é quem reinam e os gritos de desespero da nova geração, que é a chamada de mimimi e frescura. Onde a cor da sua pele e sua sexualidade define o seu caráter e a sua vida. Onde matar, agredir e roubar virou algo rotinense apresentado no jornal de uma linda manhã de verão. Então, se alguém disser que você vai para o inferno, não tema-se, porque o inferno é aqui. Então, eu queria uma calma e uma palma para a professora Liele, que é ela que vai ensinar o nosso artigo de gerar, o nosso artigo de aventura. Ae! Quer falar um pouquinho? Um pouquinho. Oi. Obrigada. Mas é sempre bom lembrar que nada acontece se não existir o corpo subetivo, tá? Tudo depende, tudo acontece porque vocês estão fazendo as coisas acontecerem. Fique hoje. Hoje, as oficinas que vão rolar é porque vocês estão fazendo rolar. O concurso de desenho que está rolando é porque vocês estão participando. As poesias que foram reclamadas aqui foram porque vocês estão participando. Então, todo esse processo, ele só acontece porque vocês estão aqui. E eu espero que vocês estejam bem lúcidos das capacidades que vocês têm, tá bom? Então, é isso. É uma parada importante. Tem alguns QR codes espalhados aqui pela escola para as votações dos desenhos. Vocês já vieram dar uma olhada aqui nos desenhos, aqui no canto? Vocês viram que o pessoal arrasou? O pessoal mandou super bem? Vem aqui, vem aqui, dá uma olhada em como que está. Eu acho que vai ser um concurso acirradíssimo, viu, Simone? E a Simone também é uma parte muito ativa. Ela que fez o corre aí junto com os moleques, fez a sala de leitura funcionar. Então, vamos aí, vamos curtir nossa tarde hoje. Está rolando oficina de dança lá na sala 3, oficina de dança na sala 1 e vai começar a rolar a oficina aqui de musicalização. A gente vai aprender um pouco todos os equipamentos. Firmeza? Então encostem! Com o passar do tempo, o Bronx tinha um programa que migrava muitos jamaicanos. Então, esse DJ, consequentemente, nessa leva, ele vai para lá para o Bronx, né? E aí ele conhece um cara chamado Gramaster Flash. E esse cara entende que se ele consegue tocar com um toca-disco para a galera, ele poderia juntar dois. E assim surge o DJ, que é o Disque Jockey, domador de disco e tal. É os caras que conseguem domar as bolachas, né? Domar os discos de Vinicius. Inclusive, eu trouxe alguns aqui para a gente ver. Se vocês puderem ir passando, não sei como... Posso, se me permite, desculpa. Poderia? Esses aí são um dos primeiros. O Eduardo até trouxe um tambor aqui. E na capa de um dos primeiros discos de rap tem o tambor. Tem essa origem já. Eles já trazem... Vira eletrônico depois, né? E na real, o eletrônico vem como a batida do tambor, como eu aprendi com o Eduardo. Eduardo, a gente tem um projeto de gravação. Chega aí, Jazz, por favor. Eduardo Jazzman foi tecladista do Leões de Israel durante oito anos. Foi para a Jamaica com os caras e tal. E traz essa bagagem. Muitas dessas histórias eu aprendi com o Eduardo. Eu trago com ele isso. Que a batida do tambor é a batida do coração. E aí a gente sente essa energia aqui da batalha de rima. Eu vou começar, vamos aí, pode falar. Eu vou começar, vou começar a rimar. Eu estou a dançar, todo mundo a me olhar. Ninguém vai girar, não. Será que ele vai rimar? Então, já faltou a respiração. Então, não estou aqui para a sua ação. Meu negócio é falar. Então, vamos aí, vamos lá. A sua vez, pode não, pode falar. Quando a gente está no ventre da nossa mãe, a gente escuta esse som aqui. Que é a batida do coração. Então, a gente, antes de nascer, a gente já está ouvindo essa batida do coração da nossa mãe. Então, a música jamaicana traz um pouco disso. Será que nós conseguem cantar todo mundo junto? Vai bem amanhã, vai bem a noite, vai bem o bem que se virar. Às vezes, a gente está muito acostumado a ficar lendo coisa no celular. A gente não está pegando um livro. A gente não está exercitando a nossa leitura. Porque o celular não entrega para a gente já as coisas. É como se a gente comesse miurro de todo dia. Vai chegar uma hora que quando vocês estiverem mais velhos, Vocês precisarão arrumar um trabalho. Eles vão dar um contrato para vocês lerem. Vocês não vão entender o que está se passando ali. Então, por isso que é importante a leitura. E esses livros antirracistas, Além de trazer uma cultura importante para a gente, Eles ensinam a gente a destravar a memória. Não fica muito no celular, vamos ler. Que esse é o caminho. Obrigado, hein? Eu pedi uma licença para a professora Simone. Eu queria recitar uma poesia minha. Inclusive, está no canal do Eduardo. Um projeto que a gente fez foi aprovado na Lei Aldir Blanc em 2020. É uma poesia visual lá no caso. E aqui eu vou recitar. Durante oito anos eu fui lavador de carro. Então, eu já estou explicando um pouquinho o assunto. Que vai ser a poesia. Muitos já me perguntaram, Por que estou nessa luta? Lavando carro, pulindo, correndo, no sol e na chuva. Assusta, né? O trampo é árduo e cansativo. E o reconhecimento é pouco. Mas é digno. Prosseguimos. Convivendo com desconfiança e apreço. No dia a dia, a união. Risadas, contagiânticos, companheiros. Mas, seria idade pra contribuir com o líder do plantão. Quero te falar que lavador não é bobo. E tem que ser reconhecido. O povo vai achando que falta de ensino é certificado de inocência. Mas mete o louco. Quase dez anos, dividindo traumas e sonhos. Vários, mano, eu vi nesse mercado duvidoso se entregar. Por não ser reconhecido. Mas também, de vários, vencer pra não aceitar ser vencido. Vida de operário é complicada. Só quem convive sabe. Só quem passa entende. Vida de operário é cansativa. Sem tempo pra família. Cansado eternamente. Tá entendendo, mano? Só um pouco, né? Que cê nunca vai saber um terço do que é. Te acusarem de um furto por ter um cargo mais baixo. Ser obrigado a usar água contaminada. Obrigado por força maior. Esse é o fato. Um pivete, uma esposa, aluguel atrasado. Se existisse equidade, tava suave pra nós. Condição pra quem não tem. Ouvido pra nossa voz. Vários desse ramo eu conheci, me fez muito bem. Depois que eu fui saber. Eis detento, eis bebem. Desabafo, comentário, zoeira, lamento. O mundo em cada mano. As piadas faz passar o tempo. Mó pressão lá na firma, neurose. Verdade. Nem se fala lá em casa, mano. Como a vida bate. Muito obrigado, gente. Agora é isso. Valeu. Valeu. Valeu.